Depois de 9 anos, depois de um pronunciamento oficial da Rockstar, hoje eu vou mostrar uma coisinha pra vocês. E aí galera, beleza? Aqui é o Flacosta e hoje eu acho que vai ficar uma GTA V 2, vai ficar uma faz tudo aí, moleque. E até onde a gente sabe o GTA VI se passa nos Estados Unidos. Se já no GTA V o mapa é desse tamanho aqui, é verdade, qual que é o tamanho do mapa do GTA V? Tamanho do mapa do GTA V, vamos ver qual que é o tamanho, eu acho que é, caraca, 362 quilômetros. Mano, eles falam que o mapa do GTA VI é muito maior que o do GTA V. Com certeza a gente vai ter que ter vários personagens. Você aí, quantos personagens você acha que vai ter no GTA VI? Comenta aí embaixo. Vocês viram que o mapa do GTA V tem 300 quilômetros mais ou menos. E esse suposto mapa do GTA VI, quantos quilômetros vocês acham que tem? Moleque, ele é muito grande mesmo. Ele tem a cidade de Vice City, Northampton, a cidade do México inteirinha, inclusive Las Venturas. Pelo que eu tô vendo, até San Fierro vai ter, moleque. É muita cidade, por isso que eu acho que vão ter vários e vários personagens pra gente controlar. Pra mim, o GTA VI vai se passar no futuro. Então, nada mais justo que um carro tipo esse daqui. Pra quem não sabe, ele é um... eu não faço ideia a marca desse carro, até porque é um carro futurista. E não só ele. Temos também aqui um modelo da Mercedes, totalmente futurista, com esses... como é que chama isso aqui? Eu acho que é hélice, né? Uma roda totalmente diferente também, feita de LED. Caraca, mano, eu gostei desse carro aqui. Eu queria imaginar como é que ele ia ficar no jogo. E eu acho que ele seria mais ou menos assim, nesse estilo aqui. Caraca, imagina só, cara. Que doideira que ia ser. Pera, é verdade. Se esse daqui é o GTA VI e a gente tá no futuro, esse carro aqui tem que voar também. Outro carro que é certeza de ter no GTA VI do futuro é esse Rolls Royce aqui. Tá vendo que a roda dele é um pouquinho diferente? Pois então, ele é pra deixar num aspecto mais futurístico. Igualmente, o próximo carro. Essa Lamborghini produzida, eu acho que no ano de 2022. Só que ela ainda não saiu pra venda. E o que eu fico me perguntando é... Imagina a gente juntar todos esses carros futurísticos e a cidade do GTA VI em um único só lugar. Ficaria mais ou menos desse jeito. Tamo aqui na cidade de Vice City, a cidade do GTA VI. Ela é baseada em Miami, que é um local tropical, vamos dizer assim. Tem praias, tem coqueiro, que nem aqui, ó. Tá muito igual esse negócio. E fora que a gente conseguiu colocar aqui o carro futurista também. Pera, será que esse carro aqui voa se eu andar muito rápido com ele? Eu tenho que acelerar demais assim e... É, eu acho que não voa não. E já que a gente tá no GTA VI, no futuro, é... A gente tem uma nova opção. E sim, é isso mesmo que você tá pensando. Eu tive que vir aqui só pra testar isso. E pra começar com um grande estilo, vamos começar pela roda do carro. Sim, eu vou tentar desenhar o carro mais futurista que eu consigo imaginar. Eu não queria colocar uma roda nele, não. Mas, por enquanto, a gente usa asfalto aqui nessa cidade. Pera. Era pra ser o pneu isso daqui. Ficou melhor assim, eu acho. É lógico que o carro também tem que ter um para-choque. Então, o para-choque dele vai vir até aqui. Depois vai acabar com a roda aqui também. Não tá ficando muito bonito. Mas, confia em mim. Eu vou fazer um carro muito futurista, eu acho. Só preciso fazer o para-brisa aqui agora. E depois a porta do carro. Que é tipo assim, ó. Tá ficando bonito, eu acho. É, não. Tá ficando. Eu queria um carro com teto solar. Então, eu vou deixar esse carro aqui sem teto mesmo. Uma porta, não. Ele não vai ter outra porta, não. Vai ser carro de um lugar só. Vai terminar exatamente aqui. E a outra roda vai ser aqui. Cara, tá ficando perfeito. A cor desse carro, eu acho que pode ser até vermelha. Assim, moleque. Tá ficando lindo de bonito. Tem que colocar também o farol. O farol vai ser desse jeitinho aqui, ó. O farol tá ficando futurista demais da conta. Calma. Agora sim, demais da conta. Eu quero só ver como que vai ficar isso no GTA 6. Espera, será que realmente funcionou, mano? Eu não acredito. Nós estamos com outro carro futurista logo aqui na nossa frente. E dessa vez é um super carro futurista. Sabe por quê? Olha como que esse carro corre. Calma. Eu só não posso bater ele. Caraca, mano. Olha isso. Até o lixão do GTA 6 é bonito. Olha isso aqui. A cidade inteira do GTA 6 é muito linda. Olha todos aqueles carros empilhados ali. E aquele prédio lá atrás, cara, tá tudo realmente muito diferente. Pera, é verdade. Como é que será que deve estar o Choppy no GTA 6? Choppy, Choppy. Cara, depois que o Franklin saiu da cidade de Los Santos e veio aqui pra Vice City, ele esqueceu do Choppy. E parece que agora ele tá morando nas ruas. Caraca, olha só como é que ficou o Choppy, cara. Ele já tá bem velhinho. Choppy, você quer que eu cuide de você, cara? Eu posso cuidar. Mas pra isso eu preciso de uma casa e uma coisa novinha em folha que tem no GTA 6 é... Que você aí pode modificar a sua casa do jeito que você quiser. A gente vai começar com essa pedra aqui colocando aqui. Beleza, a primeira pedra já foi, só que agora a gente precisa de mais uma, outra e outra. Coloca ela aqui, coloca ela aqui e coloca ela aqui. Pelo menos agora o Choppy vai ter um lugarzinho pra ele morar. Não vai ser uma bela de uma mansão não, até porque eu tô sem dinheiro nenhum aqui em Vice City. E esse lote aqui foi o único que eu consegui arrumar. No meio do mato, longe de tudo. É, faz parte também, né? Ao invés de ficar pegando uma pedra de cada vez, eu acho melhor a gente sair por aí caçando várias e várias pedras. Pelo que eu tô vendo ali no meu inventário, a gente já tem 15 pedras no total. Eu tenho medo de aparecer algum bicho aqui e, sei lá, vai que ele quer me morder. Já que esse GTA V tá tão realista assim, só pode aparecer uma compra a qualquer momento e... A fundação da casa tá praticamente completa. Agora a gente precisa de alguns gravetos. Onde que eu vou conseguir? Ó, tem um machado aqui. Eu acho que esse machado vai me ajudar demais a derrubar esse pedaço de tronco. Caraca, muito grande ele. Mano, esse GTA VI é tão realista que até a árvore a gente consegue quebrar. Se eu ficar batendo aqui com o meu machado, eu vou quebrar ela uma hora. Madeira! Caraca, só não pode cair na minha cabeça. É verdade, falando em cabeça... Chopi, cadê você? Primeiro tronco da nossa casa que vai servir de viga. Colocado com sucesso. Segundo também. Terceiro também. Quarto também. Quinto, sexto. E eu acho que os troncos da nossa casa... Droga, ainda falta mais. Ah, que pena. Vou ter que quebrar mais algumas árvores aqui ao meu redor. Olha isso. Minha torcida, fala só que esse lugar não tá ficando com cara de casa mesmo. Agora eu preciso só fazer uma emenda aqui, outra emenda aqui, outra desse lado, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Falta ainda colocar o telhado pro Chopi não dormir no molhado, né? Vai que começa a chover do nada. Depois de finalizar mais ou menos o nosso telhado, chegou a hora da gente colocar blocos de concreto. Pra isso eu preciso pegar uma terrinha aqui boa. Calma, vamos pegar a terra. Jogar a terra nesse balde aqui e agora dar um jeito de pegar água. Pera, como é que eu vou pegar essa água? Ah, com isso aqui. Aguinha, vem pra mim. A gente precisa fazer um bloco cabuloso. Depois é só jogar aqui nesse negócio e pronto. Eu acho que tá pronto. É só colocar aqui? Não, tô errado. Acho que eu preciso colocar mais uma bolinha dessa aqui, que aí vai complementar. Também não é isso? Aqui está o nosso primeiro bloco da casa. Fica tranquilo que ainda tem muito trabalho a fazer. Esse é o segundo bloco. E no GTA 6 é assim que vai acontecer. Você vai poder montar a sua casa do jeitinho que você quiser. Igual eu tô fazendo aqui, ó. Tá ficando bonita, não tá? E um passo de mágica. Nossa casa tá ficando cada vez mais bonita. Eu só preciso terminar aquela parte ali de cima. E olha só a diferença que tá esse negócio aqui. Calma que ainda tem essa parte do muro aqui, ó. O Chopin vai morar numa bela mansão. Cê é louco? Uma casa desse tamanho pra um cachorro é mais do que necessário. Ai, ai. Essa casa ficou maravilhosa. Agora eu só preciso encontrar o Chopin. Pô, minha todos, é isso. Mas hoje não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal. Valeu, foi lá. E nós... Beijão, tamo junto. Tchau.